E bem, boas pessoal daqui que fala Troll Game Estamos aqui com mais um videozinho de Troll Game rumo ao nível 40 pessoal E no outro video eu expliquei porque é rumo ao nível 40 Mas para quem não viu, vou dizer agora Cheguei ao nível 30 num video de rumo ao nível 30 Eu fui a Capsule Corp Lá né E depois lá, fui lá E lutei contra o Vegeta Pronto, agora a partir quando chegar ao nível 40 Vou... Hum... 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 Agora a partir do nível 40 Eu já consigo... O Super Saiyajin 1 E Super Saiyajin 2 E o 3 Por isso, fiquem acompanhados Aqui aos videos do canal Porque vai ser fixe Ter um... O Saiyajin 1 e o Saiyajin 2 Por isso, acompanhem o canal Ok, eu estou a procura de uma coisa Mas eu estou a ver que eu não encontro Ah, está aqui Dei 3 voltas Não, não é aqui Não, não é aqui Eu quero ir... Ok, Freezer Space Chip Eu acho que tem que ir com a personagem do... Do Freezer Que é... Da raça Freezer Ah... Finalmente Ah... Agora posso entrar aqui Ah... Agora posso entrar aqui Ah, eu queria voar Ah, eu queria voar DoDoria Nabana Oh, não Oh, não Oh, não Oh, Dalla Não foi nada Toda aquela coisa... Ah... Aqui eu já sei... O que é que é essa? Hum... Olha data Boinha Boinha? Boinha Agora estou a ficar dizendo... Ei, eu... A vida dura a cada vez não tem se destino correndo, não tem sentido. A mentirão já não é mais brilhante também. Mas isso começa na frente de Rafa, ou routeu. E o jeito que a gente vai keys para a vida de Rafa, que não tem a gente para lá! A gente vai fazer a ele. Ou é que era uma espécie? E a gente vai ficar com o cara que o tempo do dia. O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. E aí, tira-se lá. E aí, ok, tira-se lá. E aí, tira-se. E aí, tira-se. E aí, tira-se. Sério? Agora vem o Freezer. Fiz a grama Xiii... Miner. Então... Tem aqui uma coisa na mão? E aí... Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera 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 Pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera Pera, pera